A noite desta quarta-feira foi uma noite especial aos munícipes do município de Canarana, através da Câmara Municipal de Vereadores, que acabou entregando 21 títulos de cidadãos canaranenses a pessoas de grande relevância da comunidade. Durante a ocasião que contou com a presença de várias autoridades do município, a TV Nova Web trouxe em detalhes como foi a noite desta quarta-feira. Você confere agora, aqui na TV Nova. Hoje é uma data muito importante para todos nós, e principalmente para essas pessoas, pelo reconhecimento. Eu falo que às vezes a gente deixa toda a sua contribuição e às vezes não vem o reconhecimento. E nada melhor do que a Câmara fez hoje, que é reconhecer todo o trabalho que essas pessoas fizeram, tanto para o nosso município, como para a nossa sociedade. E se hoje Canarana está onde está, com certeza tem a contribuição de cada um. E para que a gente possa ir para o futuro também. Então existe o passado, o presente e o futuro. E essas pessoas deram a sua contribuição no nosso passado, e alguns ainda continuam contribuindo. E com certeza Canarana, nesse momento tão importante que está passando, cada vez mais precisa de pessoas como essas que passaram aqui hoje. São muitas histórias, né, prefeito? Afinal de contas, Canarana foi erguida justamente em cima de uma história muito forte, de imigrantes e pessoas que chegaram até aqui. Mas também a gente já vê um futuro já próximo de pessoas que estão também galgando, de certa forma, essa glória futura, né, prefeito? Com certeza, né, Canarana surgiu de um projeto muito interessante, Norberto Schwantz, que trouxe aí uma colonização para essa região. E disso aí veio o sulista bastante, o pessoal do sul no início. Mas que hoje é uma cidade que tem gente de todos os lugares, e cada dia mais chegando, gente, a gente que está ali na prefeitura, a gente sabe que são empresas novas chegando a todo momento, e ela precisa de funcionário, e aí tem que construir casa, e precisa de mais emprego, enfim. Então nós estamos passando por esse momento de desenvolvimento, e esse momento de desenvolvimento ele passa justamente por tudo isso que a gente está falando aqui, né, e que cada uma dessas pessoas deram a sua contribuição. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer vocês da imprensa que estão aqui toda a sessão, divulgando os trabalhos de cada vereador. Uma sessão solena de muita importância, aonde foi entregue título cidadão às pessoas que trabalhou para o desenvolvimento dessa cidade, porque nós sabemos da importância de cada um que esteve aqui recebendo o título. Agradecer ao nosso prefeito, agradecer a todos os vereadores, né, e dizer à nossa população o quanto nós ficamos orgulhosos de estar aqui hoje entregando título cidadão a cada pessoa que esteve aqui hoje. E falar também a respeito do Natal, né, nós temos que parabenizar o prefeito, a primeira dama, por essa praça tão bela que ficou, né, porque nós sabemos que cada ano que passa a praça fica mais bonita, né, não só a praça e também a respeito do Réveillon, né, que vai também acontecer no nosso município. É emenda, né, é onde os parlamentares destinou emenda para o nosso município, e nós temos que gastar a respeito do Natal e também do Réveillon. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer a importância de vocês aqui divulgando o trabalho de cada vereador. Eu agradeço a vereadora Susaninha pela indicação, eu fiquei muito feliz, muito grata, gratidão a ela pela indicação, realmente eu não esperava, e assim que recebi o convite dela, fiquei muito feliz e muito grata também. Obviamente, primeira dama, a gente sabe que Canarana tem uma história muito grande, e a gente passa hoje já por uma miscigenação de vários povos, de pessoas de todos os locais do Brasil que vêm para Canarana pela prosperidade. Eu gostaria que a senhora deixasse o seu recado como primeira dama para as próximas gerações que possam buscar esse título também. Eu sempre falo que se eu cheguei aqui e hoje eu estou nesse cargo, com certeza porque foi Deus que quis. Então eu sempre falo que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, e eu sou muito grata pela oportunidade, e cada dia que passa eu faço o meu melhor, justamente para deixar uma história aqui em nosso município.